senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o netão e vamos começar mais um BDA no seu canal classe A bastidores da águia mecânica moçada e aqui moçada painel de Volkswagen Fox como apagar a luz da revisão imediata moçadão quando o carro precisa de revisão que a minha primeira revisão está pronta de Fox e aí você dá liga-chave aparece no painel essa informação aí ó a revisão imediata lá ela fica piscando certo muito bem o procedimento mostrado Qual que é você desliga a chave aperta esse botão sete aqui ó lá direito liga a chave dia e liga a chave ó e fica segurando por alguns e os alguns segundos que a luz vai apagar e você segura o que logo a luz estará apagada aqui ó conta na sua mente aí uns 15 segundos eu estou usando aqui o o temporizador do vídeo e vamos testar agora ver se apagou aí você liga a chave novamente e liga e ela amassada apagada a luz da revisão imediata beleza é só você segurar e pressionar esse botão aqui ó botão sete combinado moçada é isso aí dá uma bicada nesse like se inscreve no canal até mais E aí E aí